oi fala pessoal tudo bem com vocês passando aqui para mais uma dica e a dica de hoje vou estar ensinando para vocês aqui a como ativar o windows 7 aí é pelo cmd vamos lá clica aqui no iniciar digita cmd certo pronto comando vai clicar com o botão direito executar com o administrador clicando são cinco nessas janelas aqui pessoal você vai digitar o seguinte comum aqui é s l m g r certo agora espaço é tracinho esse tracinho aqui pessoal tracinho certo e r e a r m digitou certo digitou esse esse comando e pressiona a tecla enter no seu teclado aguarde um pouco vai aparecer essa mensagem aqui pessoal comando fui concluído com êxito reiniciar o sistema para que as alterações tenha efeito prontinho só você reiniciar aqui pessoal reinicia certo vou deixar o comando na descrição você vai iniciar o computador e o seu índice já tá ativado se serviu para você se você gostou e deixe seu like aí e compartilhe o vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal aí para mais dicas pronto computador já reiniciado e já ativado é sem dor de cabeça aí da maneira bem simples fácil e rápido valeu pessoal tem o próximo vídeo aí Deus abençoe a todos